Tercefe Saúde Baguia, Julián da Costa, informa via telefone que está, caso não aconteça a quinta semana, mais ou menos, Tukuhat Lorocraic, e a área rotunda Boa Uá, aldeia Fana Lolo, Suku Lavateri, o Anjira equipa Centro Saúde Baguia, no Pilar 3, o Segestão Cris, no município Bocão, há a aproximação da caso positivo do Covid-19, no teste terrestreio, e a aldeia Betumutu, Suku Wakala. Julián da Costa, equipa-nei, retambaco, tamba comunidade exigirne resultado teste terrestreio, bai kipa Pilar 3, no Saúde Baguia. da Silva, não é? Eu acho que o Angra foi, porque ele havia acesso a colaboração, então, se tem outro por conta de gestão crise, mas eu disse que pelo afeto de simão, eles são que nem morvens, não morvens a fazer, não é? Mas não morvens, ele promisede que devem ligar, não obriga-me, em que devem ser a opção, nós vamos tomar um telefone que está a evenar, se acelerar, que apenas Перce procurando o telefone, agora quer-te ver o telefone de simão, eu acho que é um telefone, comandante-geral Penetil, comissário Faustino da Costa tem, caso não submeta um processo de investigação, mas é comissário não é russo para a comunidade a respeito ao serviço médico sireniano e a terreno. Toda notícia não publica a comunidade de Rousseau que vai ter sido o que foi a Sirene explica a São Roma do acontecimento referente na plansever Zémen.